Hey, Makers! Eu sou Maurício Lucon! E eu sou a Luluca! E você está no canal 3D Makers Brasil! Lu, você já ligou aí? Liguei, você viu, tio? O meu não tem, Lu. O seu não, tio. É normal, o seu. Sabe o que aconteceu? O quê? Nós tivemos muitos Blue Makers-like e hoje a gente vai voltar para fazer slime. Mas não é qualquer slime. É slime de Páscoa. Isso aí! Tio, mas tem um diferencial. Não, eu falei o meu diferencial, que é de Páscoa. Tio, é uma slime de Páscoa. Mas é a slime de Páscoa. Sabe por quê? Porque vai ser gigante. Não. Porque ela vai ser de olhos dentados. Ei, eu já me enxergo direito mesmo. E aonde que estava sabendo a produção? É... Pera. Lu, cadê você? Oi, tio. Tô aqui. Tudo bem? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom com você? Eu já tô preparado para a minha slime. Eu também, tio. Estou... Opa, peraí. Posso abrir aqui? Eu vou colocar essa cola aqui. Então, tio, como vai funcionar? Eu tô de olho em você. Tá bom. Então, a produção vai inverter a ordem dessas colas. Então, nem adianta olhar, tá, tio? Não vai ficar assim, não. Viu? Não, ó. Eu já tô marcando aqui, ó. A produção vai mexer toda essa ordem. E o que aconteceu com essa coisa aqui? Caiu, tio. Então, tio. Então vai ser assim. Minha mãe vai falar, essa... Não. Essa, 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 essa. E aí você vai falar, acho que... Quantas? Pode ser duas? Duas colas ou três? Então, a produção vai batendo aqui e você fala, tá, tio? Então, fecha os olhos. Não, não é uma venda, tio. Ah, você falou fecha o olho, eu fechei o olho. Quem vai começar? Meu tio. Eu começo. Isso aí, bora então, vai. Tá. Pera aí, pode bem, tá, bora. Tá, bora. Pode? Não. E aí, seu trabalho? Eu tô. Ah, tô nervoso, gente. Você também tá de venda? Eu não assisto. Tô de venda, só pode tirar a venda quando eu falar, tá, galera? Comecei. Essa. Não, mas você tem que ir mais devagar. Não, tá rápido assim que é bom. Porque daí não dá tempo de escolher a certa. Vai de novo? Vai. Essa. Você, Lulu. Não vale proteger, hein? Não foi. Você, Mau. Oh. De novo, que eu não sei. Oh. Mau, você tá indo muito rápido. É, assim que tem que ser. É até pra empolgação. Para. Ih, pegou a branca. Pode tirar a venda dos olhos. Tcharam. Eu que peguei a branca. Ah, é verdade. Aí, ó. Ah, eu queria essa. Não. Você já pegou a sua. Agora. Mas você é muito folgato. Pronto. Ótimo. Fiquei com uma verde e com uma roxa. As duas que tem de favor. Eu adoro laranja. Eu adoro laranja. Vamos colocar, então? A minha vai ficar, tipo, muito fluorescente. Lu, você já despejou aí no teu pote? Já coloquei essa cor, que é tipo um verde água, né? É bonita, hein? Agora eu vou colocar a roxa. Olha aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que faz. Porque da última vez a minha ficou dura. Você só coloca a cola assim. Tem que fazer uma camada bem bonita, sabe, tio? Porque a gente não vai mexer até o final. Então tem que ficar bem bonito. Só pode mexer no final quando tiver ativador. Exatamente. Isso eu aprendi, tá vendo? Não, se eu quiser. Se você quiser, tio, você pode mexer. Só que pra gente, pra ficar mais bonito, a gente vai mexer só no final. Mas você vai ter uma surpresa, né? É isso aí. Ó, ó. Olha só. Deixa eu ver quantos que você colocou ali pra eu colocar quase igual, né? Tio, coloca o quanto você quiser. Que você então vai ter a cola branca, né? Ó. Vai, vai. Você tem que ter botado a branca primeiro, né? Não, ó. Que bonita que ficou. Ó, daí tua mãe já joga fora já esse pote aqui, entendeu? Porque você já acabou com ele? Ó lá, ó. Tá quase no final. Tá bom, então. Tá bom? Aham. É assim que você falou que tem que fazer? Virar assim aos poucos? Isso. Ó, estratégia. Estrategia. Isso aí. Agora... Tem que colocar a branca. Nem, tipo assim, se você quiser botar só um pouquinho, também pode. Mas tem que usar porque é a... É a slime. Nossa, gente, ele vai fazer um slime bom. Um slime noximus. Nossa. Pode misturar? Não, ainda não. Aí eu tô louco pra misturar. Eu também, mas a parte vai ficar. Agora, tio, você sabe qual é o próximo ingrediente? O próximo ingrediente é a espuma de barba. Isso aí, tio. Então a produção vai colocar. Nós vamos ventar nos nossos olhos. E só poderemos ver quando você quiser barba, barba, barba. Eu tô fazendo uma coisa aqui que eu não sei se poderia. O quê? Eu tô pedindo. Não, ainda não. Tio, não pode fazer isso, não. Olha, o venterzinho. Não, deixa aí. Não, não. Eu ponho um pra você. Eu ponho um pra você. Olha lá. Ah, tá bom. Então agora ficou justo. Tio, olha mesmo. Olha, quase que minha orelha cai. Pronto. Venda os seus olhos. Vender? Não posso vender, senão não tem outro. Vendi os seus olhos. Já está vendado. Está vendado também. Deixa eu ver se eu vejo. Quantos tem aqui? Dois. É, me acertei. Preparados. Preparados. Já nasci preparado. Agora é só uma, tá? Tá. Quem começa? Eu. Agora, que a outra você começou. Pode ir, Lu. Ah, é, né? Vai. Muito bom, essa dúvida. Nem sei o que aconteceu, mas minha mãe nem campeou direito e não conseguiu muito tempo. Quer fazer de novo? Quero. Não, não quero não. Tá bom. Já foi, escolheu. Pode ir, eu. Vou começar. Nossa. Podem abrir os olhos. Ah, não. O que aconteceu? O elástico deu uma estilingada, meu. Ah, não. Qual que é a minha? Ah, combinou. A minha não combinou nada. Combinou. Ah, não acredito, tio. Qual que é a sua? Verde. Verde? A minha é... A maguega. Vamos lá? Vamos, que ela caiu. Mas vai ficar bonita. Vai ficar bonita. Deixa eu ver quanto que você vai pôr. Nossa. Quanto? Ai, gente, não quer cair, eu quero colocar mais. Pronto. Tá bom assim, né? Olha. Muito bom mesmo, hein? Vou colocar na minha aqui, ó. Olha. Aí. Pronto. Aí, ó. Tá bom, ó. Ah, tá bom então, tio. Tá bom, vai. Só porque você falou, eu coloquei mais um pouco. O que mais que vai aqui, Lu? Bom, agora é o próximo. Olha, gente. Não pode mexer, não. Tio. E as orelhas tá caindo. Olha essa botagem. Isso não pode. Não, tio. Amarelo, amarelo pra você. Oi. Ai, tio, mas eu fiz uma botagem mais malvada ali, ó, cortadinha, gente. Aqui, ó, não pode mexer. Põe o verdinho ali na slide. Não pode mexer. Nossa, mas que cheiroso. É? Olha. Tem cheiro de maçã verde, o meu. O meu tem cheiro de abacaxi com maçã verde. Hum, muito bom mesmo, hein? Tio, tem cheiro de banana, né? Hum. Aí você aproveita e faz a barba aqui, ó, tio. Vamos fazer a barba. Ó. Ó, agora meu tio vai... Papai Noel. Papai Noel, mas é Páscoa. É verdade, tio. Olha lá, gente, agora... Ai, tio, vai comer. Vai comer aqui. Agora meu tio já pode fazer a barba. Já posso fazer a barba. Deixa eu colocar o resto aqui, ó. É. Pera. No terceira parte. Ai, 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 tio. É só... O avião passando, tio. O avião? Olha o avião. Eu tô vendo. Tio, agora é rodada de corante. Eu tô nervosa porque eu quero que caia um corante que vá colaborar aqui com a minha slime, né, tio? Você também, né? Eu também, eu quero um que é muito colorido. Imagina, caiu, tipo, muito nada a ver com a cor da nossa slime? Preto, por exemplo. Nossa, porque não tem nada a ver com as cores que estão aqui. Marrom, se cair também não vai combinar muito. Se cair, tipo, na minha, se cair violeta, bordô, não vai combinar nada, né, tio? É, daí vai ficar com outra cor, muda totalmente. Vai, muda totalmente a nossa cor. Quais as cores de corante que tem, você sabe? Vixi, não sei não. Eu sei que tem... Então vai na sorte. Laranja. Então vai na sorte. É, vai na sorte. Vamos lá então. Você primeiro. Pode você. Pode? Pode. Comecei. Parou. Ó, não comecei. Ela não começou. Ué, mas ela não falou que tinha começado. É, de novo, vai. Parou. Você, Lulu? Sou ela agora. Para. Olha. Pode abrir? Pode abrir. Ah, eu não acredito. Que cor você pegou? Uh, vermelho. Eu peguei verde limão. Vai combinar. Vai combinar. É um vermelho e meio laranja, Lu. Nossa, vai combinar. Vai combinar o meu também, hein? Ai, que bom. Olha o que você está fazendo aí. Gente, olha que bonito que ficou. Ficou verde com umas pintinhas verdes. Combinou. Que legal. Poxa vida, hein. Deixa eu ver o meu. Olha, é até meio grosso. Tio, esse aí não é um corante de tatuagem? É igual. É, né? É. Que legal. Olha lá. De airbrush. Que daorinha. Nossa, tio. Ai, desculpa. Ai. Nessa rodada a gente teve sorte, né? Eu tive muita sorte. Porque olha o meu. Isso também. O meu é banana. É banana com pingos de morango. E o meu é de limão com pingos de pistada. É raspinha de limão. Sabe aquelas raspinhas de limão que tem? Ah, boa. É isso no meu. Posso misturar? Não. Rodada surpresa. Não. Não. Ai, tio, eu tenho medo dessas rodadas surpresas, viu? Porque a gente nunca sabe o que vem por aí, né, tio? Não. Rodada surpresa não. Rodada surpresa. Feche os seus olhinhos. Não, a venda mesmo. Porque agora está na hora da rodada surpresa. Eu tenho muito medo dessa rodada surpresa. E o que é a rodada surpresa? Rodada surpresa é basicamente uma rodada que nós não sabemos de absolutamente nada e que pode ter absolutamente tudo na nossa slime. Nós não sabemos o que está por vir. Tá. Vamos começar, então. Bora lá, então. Pera aí. Três dias depois. Tô ansioso, Lu. Eu também tô, tio. Eu tô ansioso. Eu também tô. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Eu quero esse. Ai, meu Deus, tio. O que está por vir? Esse. Eu quero esse. Quê? Mas nem começou ainda, tio. Esse, esse. Não, tio. Nem começou ainda. Esse aí. Ai, tio. Eu não tô vendo nada. Eu também não. Então, o que é o número C aqui? Dois. Ah, tio. Você tá vendo, tio? Não. Como não? É o transmimento de pensação. Não, tio, mas eu vou te contar uma coisa. Quando uma pessoa pede pra você adivinhar um número, sempre fale dois. Porque todo mundo no mundo... Você tá de olho fechado? Tô. Tá, então quer ver, ó. Eu vou pensar num número e você fala pra mim, tá? Eu já sei qual é. Tá bom? Tá, vai. Ó, vou pensar num número, tá? Tá. E vou mostrar pros pandinha, tá? Tá. Quatro. Como assim? Acertei, tio. Acertou? Acertei? Acertei. Acertei. Não, é o transmimento de pensação. De novo, vou pensar, hein? Tá. Dois. Acertei? Você tá com o olho aberto, menina. Não, não, tio. É a nossa telepatia que é muito boa, tio. Vou pensar outro. Vou pensar outro. Tá bom, tá bom. Ai, tio, peraí. Esse eu preciso pensar muito bem. Três. Você tá olhando, menina. Não, tio. Você tá olhando, né? Não é pra você falar, porque é um transmimento de pensação. Transmimento de pensação. Boa. Nada surpresa. Ai, meu Deus do céu. Quem começa? Eu. Posso começar, tio? Pode. Tá, então vai. Para. Esse ali, ó. O número quatro. Nossa, parece um gigante batendo assim. É, tio? Vai, tio. Agora é sua vez. Para. Pode tirar. Pode tirar. Ainda não. Ah, não. Tem mais coisa surpresa? Ai, tô nervosa, tio. Foi. Pode tirar. O seu veio um rato e o meu veio uma cobra louca. Meu Deus, olha esse rato na minha slime. Meu Deus do céu, tio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tio. Ele anda, o rato. Esse rato anda. Olha aqui. Acho que agora não anda mais. Olha lá, andou. Olha lá. A minha cobra não faz nada. Olha, ele tinha também os morcegos. Eu não tenho esse. Eu não tenho esse. Eu nem o morcego. Eu não faço questão. Por que ele ficou vermelho ali embaixo? É sangue. É sangue. Sangue do ratinho. Ah, ela tá aqui, ó. Isso aqui tem que ficar dentro, produção? Não, foi só uma trollagem. Ah, e no final não colocar em cima, tio. No final tem que colocar em cima. Então agora pode mexer, produção? Pode mexer. Iê, vou tirar minha venda aqui então. Eu posso mexer. Eu não vou tirar a minha não. Eu vou tirar a minha. Ó, 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 que coisa bonita que vai ficar, hein? Ó. Vou mexer bem aqui, Lu. Vai, tá bem bonito, hein, tio? Vai. Que bonito. Vai. Vou mexer a minha agora, produção? Ó. Olha, gente. Não, destruiu meu mousse de limão. Tá bom, tá bom, tá bom. Poxa vida, eu gostei do mousse. Eu também gostei, mas ele vai virar um mousse slime agora. Gente, tem pouca cola e muita espuma. Tem que mexer bem aqui. Tá vendo? Eu quis te ensinar, você não quis aprender. Ah, é verdade, tio. Eu vou te ensinar, quando tem espuma, mexa assim de baixo para cima, para não perder o efeito fluffy. Fluffy? Fluffy da sua slime. Ó, eu tô fazendo aqui bem feio. Eu, como já fui, muito expert em slime. Agora eu sou online, né? Ó, 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 ó. Eu sou totalmente noob nisso aqui. Nossa, tio, eu era muito bom em slime, confesso. Mas agora, gente, piche, parece que eu desaprendi a fazer slime. Porque... Ó, eu consegui, Lu. Olha que bonito que ficou a minha, ó. Ó, e é bom, tio, que a espuma já dá uma tira. Ela tá ativada na slime. É, então. Então a gente não vai precisar usar muito ativador, mas vai precisar usar um pouco. Boa, porque da última vez a minha virou pedra. É verdade, tio. Deixa eu ver. Ó, tá quase boa a sua, hein, tio. Tá quase boa. Tem que colocar só um pouquinho de ativador na sua. Eu vou seguir o seu conselho. Porque senão ela vai ficar dura, hein. Mas eu vou falar pra você por que ficou dura da última vez. Porque você colocou muito ativador? Não fui eu, foi sua tia. Sua tia que colocou muitos ativadores e aí ficou daquele jeito lá, duro, que nem pedra. Ficou pedra, tio. Mas essa vai dar certo, porque essa é a sua terceira slime da vida. Terceira slime da vida. Tem que dar certo, tio. Tem que dar. Tem que dar muito certo. E foi a gente afetado, Zé, que ficou bonita. Gente, a minha ficou uma cor linda. Esse verde limão ficou parecendo mousse mesmo, gente. E combina com a minha, né, ó. Combina, ó. Olha como elas ficaram bonitas juntas, tio. Agora nós precisamos de ativador. Ativador. Lu. Já ativamos, não tudo, né. Agora está a hora de pegar na mão, tio. Então bora. Ai, meu Deus do céu. É a parte que eu mais gosto. Ai, eu também, tio. É muito boa essa parte de pegar na mão. Alguém pode colocar mais ativador aqui pra mim, por favor? Eu acho que o meu vai precisar também, hein, Lu. Tá bom, tá bom. Obrigada. Olha. Meu Deus. Lu, faz essa sujeira na mão mesmo, assim? Faz mesmo, tio. Mas aí depois, quando ela começar a pegar o ponto, essa sujeira sai toda. Por quê? Porque ela vai dando liga, sabe? Vai dando uma liga aí. Ah, entendi. Ih, tá dando certo a minha, hein, tio? A minha não. Não, tio, vai dar certo. Estica, puxa. Ih, gente, tá ficando dura, hein? Olha lá. Ai, eu saí meu braço aqui, gente. Como que ficou a sua? Você tá limpando a mesa, Lu? Eu tô, tio, tô dando uma limpada aqui nesses verdinhos que estão aqui. Tio, eu acho que a minha ficou muito boa. Olha aqui. A minha ficou muito maravilhoso. Ô, tio, eu acho que ficou melhor do que a outra, essa daqui. A minha, essa minha ficou também. Gente, olha o meu tio. Nossa, tio, eu como expert do slime. Brincadeira. Gente, eu estou orgulhosa do seu trabalho, tio. Eu amei. Viu? Arrasou. Eu não fiz igual você. O que tá fazendo, tio? Pode. Eu deixo. Ah, é tamanho da linha, mas tá muito boa. Mas tá muito boa. Tá melhor do que da outra vez. Ó, ó, ó. Tá vendo? Ó lá. Ó. Vamos fazer aqui aquele rolinho, tio. Olha. Gente, olha que bonitinho. Escutem isso, gente. Escutem. Olha só, tio. Tá muito boa a minha, hein? Tá muito boa a vocês, né? Eu acho que você queria até ficar com a minha pra você. Nossa, tio, eu amei. Quer pegar a minha pra você ver? Eu quero. Nossa, a sua tá... Ó lá. Fez o crack. Fez, ó. Ó. Como é que você faz aquele negócio assim? É... Ai, meu Deus do céu. Ó, tio, vou te ensinar. Pega a sua. Ó, você primeiro vai fazer uma cobrinha. Uma cobrinha. Aí você vai esticar. Hã, vou esticar. E aí você vai dobrar aqui. Hã. Assim. E aí você vai puxar um pouco pra ficar assim. E aí aqui você vai jogar pra cá. Hã, você faz assim, assim. E não é assim. Assim, ó. Faz assim, tio. Assim. Aí estica. Estica. Aí você vai pegar essa mão aqui e vai colocar aqui, ó. Brota aqui mesmo. Brota aqui. Aí você vai deixar, aí você vai puxar. E você vai jogar daqui assim. Hã. Agora sim. Por que você não me explicou antes, ó? Uh, viu? Ótimo. Tá quase lá. Tá quase lá. Mas, tio, agora, para ser uma slime bem de Páscoa, nós temos que fazer uma escultura de Páscoa, tio. Como assim, escultura? Essa minha não faz escultura. Pode ser uma orelhinha de coelho. Pode ser uma cenoura. Olha que legal, tio. A minha é laranja. Ó, eu vou fazer assim. Ó, ele quebra. Quebra. Ó. Cenourinha. Coloca aqui na mesa, então, tio, que a gente vai fazer aqui. Cenourinha. Ó lá. Não ficou bonitinha a minha cenourinha? Ah, que bonitinha, tio. Vou fazer aqui o cabinho. Pera aí, ó. Dá uma achatada nela aqui assim. Faz assim. Parece mais uma coxinha, né? Parece mesmo, tio. Mas olha aqui, ó. Fiz aqui o cabinho. Aê, ó. Então a escultura é minha e sua. É isso aí. Olha que bonitinha, tio. Faz uma outra aí do lado. Ó, mais uma. Ó lá. Essa aí ficou meio... Esse tá parecendo um croquete de carne. Tá mesmo, tio. Aqui, ó. O cabinho da cenourinha. Ó. Ó a cenoura. Essa cenoura vai ficar perfeita. Põe aí o... O cabinho. Vai, tio. Aí, ó. É uma cenoura. Olha que cenoura bonitinha, tio. Cenoura mole. Tio, eu vou fazer. Essas daqui são mais perfeitas. Ah, é. E eu que fiz essa aqui. Eu que fiz também, tio. Essa daqui. Então, a gente tá demais. Estamos de parabéns. Tio, agora eu vou fazer uma coisa aqui pra você, ó. Pera aí. Vou fazer uma escultura aqui, ó. Ah. Pera aí. Deixa eu ver direito isso aí. Pera aí. Tô fazendo. Olha, vai fazer uma orelha. Você vai ver, tio. Você vai ver a minha escultura. Vai fazer um pé de alface. Não, tio. Uma escultura é uma orelhinha mesmo. Amarelinha? Não, uma orelhinha. Ah, uma orelha. Olha aqui, ó. Aí aqui é o nariguinho, ó. Ah. O coelhinho. Aqui, vamos fazer os olhinhos do coelhinho aqui, ó. O olhinho vermelhinho, ó. Ah, de olhos vermelhos, de pelo verdinho. Pelo verdinho. Entendeu? O pelo dele é verdinho, gente. Olha lá. Aê, adorei. Aí eu tenho que colocar a cenourinha do lado, assim. Isso, é a cenourinha que ele tá comendo, gente. Aqui é a coisinha lá que interliga-se. Olha o bigode, Lu. Ah, é o bigodinho, gente. Pera aí, o bigodinho, o bigodinho. Mostra aqui em cima, produção. Olha como tá fofinho. Nossa, tio, mas ele tem um bigode vermelho? É porque ele é colorido. Ah, entendi, entendi. Viu, ó? Ó, que bonitinho, tio. A gente pode colocar essa cenourinha na boca dele aqui, ó. Ele tá comendo a cenourinha. Ah, gente, ficou muito fofo. Posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Perfeito, Lu. Ficou muito fofo, tio, mas agora a gente vai ter que destruir o nosso. Não, esse aqui não parece uma cenoura. Sabe o que ele parece? Aqueles caramujos que andam na parede lá, ó. Gostou do meu caramujo? Ah, gente, ele tomou um tipo... Ah, é o catarro. Ah, eu peguei a mão. A ponta verde, ó lá. E aí, pandinhas? Agora eu quero saber de vocês qual foi a melhor slime. Pessoal, coloquem muito aqui nos comentários se vocês são time Tio Mau ou time Luluca. Também. Time Luluca. Time Luluca. O meu não abre assim. O meu não abre assim. Olha lá. Aí, abriu. E se vocês deixarem 5 mil makers like, a gente volta e faz mais vídeos de slime. Toma cenoura pra você, coelho. E também desejando uma Feliz Páscoa pra todos os pandinhas. Um super beijo mega gigante. Um super beijo. Feliz Páscoa, pessoal. Feliz Páscoa pra todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto